Olá amigos do YouTube, nesse vídeo vou mostrar para vocês como instalar o painel magnético de parede para lembretes. Nós vamos instalar ele aqui, nesse espaço, embaixo dessa prateleira. Aqui pessoal é uma mesa do computador onde nós vamos deixar os lembretes aqui para não ficar espalhado sobre a mesa. Então vamos lá para o material que nós vamos precisar. Então vamos lá para a retirada dessa prateleira para a gente ter a medida correta para fazer o corte da lata que nós vamos usar aqui. O material que nós vamos ocupar então é uma lata, tá? Essa lata aqui nós tiramos no resto de um micro-ondas. Então vamos fazer assim, nós tiramos a prateleira pessoal para poder medir aqui ó, para ficar certinho na medida correta que nós vamos querer, tá? e vamos riscar aqui, para a gente saber como vai ficar. Aqui pessoal, então já colocamos no lugar certo onde nós queremos, vamos fazer um risco, tá? Para saber onde nós vamos cortar. Lá também. E atrás também. Então pessoal, eu peço um auxílio do tesourão aqui, vamos cortar. Tentar fazer o corte o mais reto possível, né? Com bastante paciência, eu corto isso aí reto. É assim, dessa maneira que ele vai ficar na parede, tá? Então vamos marcar aqui com o emprego, aonde vai ser o buraco. Então já fizemos todos os furos, né? Do outro lado também pessoal. Agora nós vamos cobrir essa parte de lata, que não tá com a pintura muito legal, aqui ó, nós vamos cobrir com papel vinil. Vamos lá, vamos colocar o papel vinil, tá? Vamos retirar a película que vem ali para a proteção dele. É bem simples a colocação do papel vinil pessoal. Pode usar o dedo e também a espátula, tá? Você vai retirando a proteção de baixo, aquela película, né? E vem passando a espada. Aí pessoal, então vamos partir para a fixação dela aqui, tá? No lugar correto. Vamos colocar ela no lugar dela que ela já estava, tá? Bem simples também a fixação, porque nós vamos colocar no mesmo lugar, na mesma bucha que ela estava, tá? Agora vamos fixar o outro lado aqui. Aqui pessoal, então colocando o outro parafuso, né? Aí pessoal, então agora eu vou mostrar o resultado para vocês. Vamos deixar uns lembretinhos aqui para vocês lembrem do nosso canal, tá? Um outro lembretinho para vocês. E um outro lembretinho para vocês pessoal. É isso aí pessoal, o nosso painel magnético para lembretes aí ficou bem legal. Tchau, tchau. 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 Tchau.